Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos de 8 de janeiro e depois percorremos diversas células, tanto da colmeia quanto da papuda e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não, o ministro Alexandre também provou. Enfim, o ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto